Embarque, desembarque de pessoas e mercadorias aqui pra ir para os dois barcos, morados, nos casos, no porto. Estou mais um agora ainda. Estou aqui no Praim, que é a hidroviária do Praim. As pessoas estão desembarcando, chegando no lateral, carregando o peixe. Estão trabalhando com a qualidade pessoal. Então, dá pra ter uma ideia do que que é um embarque que dá para pessoas e mercadorias. Esse é o espaço livre. Estou viajando por barcações desde que atravessar a cerveja. Olha, esse está aí. Olha isso. A hidroviária do Praim, no Pará. Uns embarque, um desembarque. Esse barco é um leveiro de frente, que apalhou toda essa rapida, então esse é a praça.